Posto Alegre Aqui estamos Bem no cartão portal Aqui onde fica O embarque dos botes Pra gente dar uma volta aqui Como é lindo A gente vai naquele lar Dar uma volta e conhecer É a primeira vez que eu estou vindo aqui em Porto Alegre É muito linda essa vista Então desde agora Quero pedir meus inscritos Compartilhe esse vídeo Dê seu like, se inscreva no canal Hashtag Maria Lima Oficial Me segue no Instagram Arroba Maria Lima Oficial E o meu Facebook é Maria Lima Deixe seu like, se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Eu agradeço desde agora e já um abraço A todos meus inscritos E aqueles que estão pra vir se inscrever no meu canal Dê seu like Obrigado E uma boa E uma boa terça-feira Pra todos meus seguidores Que me seguem aqui no canal Hashtag Maria Lima Oficial Ela falou E aí